Quando os comunistas dizem que o Estado Democrático é burguês, é disso aqui que eles estão falando. É quando o rumo da sociedade se curva aos interesses privados e que às vezes não há medida certa nem ética que possa justificar. E a gente pega aqui como o caso do Elon Musk, que prometeu sortear um milhão de dólares por dia lá nos Estados Unidos. Para melhorar a tecnologia, o Elon Musk disse que sorteará um milhão de dólares por dia do dinheiro dele para os eleitores registrados no Estado da Pensilvânia até a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. O Estado da Pensilvânia, para quem não sabe, é um dos Estados que deverá decidir a eleição presidencial americana, que está bem acirrada. Já que os dois candidatos estão muito próximos um do outro nas pesquisas. A promotoria pública da Filadélfia entrou com ação judicial nesta segunda-feira, 28, para impedir que o Comitê de Ação Política controlado pelo bilionário Elon Musk conceda um milhão de dólares a eleitores norte-americanos registrados em Estados cruciais antes da eleição do dia 5 de novembro. Queixa apresentada pelo principal promotor do Tribunal de Pleitos Comuns do Condado da Filadélfia chamou a oferta do American Pack do Musk, que apoia ex-presidente Donald Trump, de uma loteria ilegal. O promotor argumenta que se não for proibido o esquema de loteria deles, prejudicará irreparavelmente os habitantes da Filadélfia e outros na Pensilvânia e manchará o direito do público a uma eleição livre e justa. E não diferente de lá, aqui no Brasil empresários investem pesado em campanhas eleitorais, às vezes até em partidos que disputam entre si um cargo do executivo. Porque não importa o que aconteça, eles sabem que vão sair ganhando, eles sabem que o político que for eleito vai dever favores e vai contribuir com os interesses privados deles. No fundo eles sabem que vão ganhar muito mais com isso. A bancada do agronegócio, por exemplo, simplesmente tem 324 associados, são os deputados federais de um total de 513. 324 fazem parte da bancada do agro, né? É o maior lobby que nós temos no Congresso Nacional, porque além dos 324 deputados federais que fazem parte, dos 81 senadores, 50 também fazem parte da bancada do agro. Então no fundo eles sabem que eles ganham muito mais com isso, investindo nas campanhas, porque os seus interesses privados estarão sempre na prioridade da gestão. Esse é o maior investimento que um capitalista faz. E uma das provas do retorno garantido do investimento é que o Plano Safra simplesmente disponibilizou 400 bilhões em 2024 para os grandes produtores rurais, né? Os latifundiários, como são mais propriamente chamados. E voltando aqui para o Elon Musk e para a compra dele do extinto Twitter, agora ex, na disputa ideológica e de narrativas, ele comprou a melhor rede social possível, por ser a rede que políticos e pessoas com muita influência usa para fazer declarações oficiais. Mesmo que a empresa dele tenha perdido bilhões após a compra, a importância política que ele tem para uma pessoa que tem um perfil ideológico muito aflorado é muito relevante.